Música 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 Você quer vir falar Barreto Você não vai ler essas cédulas Se é que você é um girassol Vou arrancar todas as suas pétalas O Samuel mandou minha cabeça pra Guarulhos E ela rolou no meio dos esgotos e dos empulhos E lá eu vi amor E fiz meu rap com graça Me mata que amanhã você vê minha estátua na praça Eu não sabe de nada Pode ir pra que eu vou matar Quando eu faço improvisada Tem várias coisas em Guarulhos Vou falar Mas eu não te vi Quando eu fiz em Lala Linear Uou! Barulho Precioso em Zona Leste! Sem maldade! Barulho Precioso em Zona Leste! Tadinha em Beldeno Alguém foi chave demais Vamos lá, pra ele de rima romana É isso, daquele jeitão Barulho começou Barulho pra quem gostou das rimas de Tubarão E Barreto Diferentemente, mente e barulho Quem gostou das rimas de AJ e Chamuê Meio parecido, né? Vamos com os jurados? Jurados em 3, 2, 1 Tubarão e Barreto 1 a 0 Vem com o flash, família É mágica, é? Isso mesmo, o pessoal desistiu de jogar o flash pra cima? Qual que é a fita, família? Vem com o flash, vem com a mão lá em cima É a última vez que nós estamos pedindo isso pra vocês Vamos fazer o bagulho e ser foda Cheira, levanta o bagulho Cheira, vem com nós É o DJ É o DJ É o rap, é o funk E vocês querem dizer SANGER! É o rap, é o funk E vocês querem dizer SANGER! Vem no Batalha em Clarão Vem nos parar, repete e saca Vão, 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 vão Barreto, admira as rimas que cê faz Só que hoje na batalha eu garanto que mandando versos é ao menos sagaz Inclusive o som que cê lançou, moleque, ele foi diferente Eu sei que a morte te chamou e hoje eu vim te buscar pessoalmente Mas agora eu não sou falho Lembrando o som do cara, achei é extraordinário O que você faz quando a sua chama apaga Aqui eu não sou falho Quando a sua chama apaga Eu acabo com o trabalho Ai meu Deus, ai meu Deus Desculpa, mas essa rima que enchei em você Não tem nem contexto pra debater O que cê faz quando a sua chama apaga Falou que eu ia voltar pro sul O que cê faz quando a chama apaga Tubarão tá cheio de fogo no cu Carabeado, a batalha tava tão da hora Até eu pensar que era de improviso Eu pensei que a vida era na hora Mas sabe o porquê que eu tô na batida Às vezes tô embaixo, às vezes tô em cima A morte tá chamando todo dia Só que eu prefiro não ouvir isso pra vida Só que mesmo assim não sendo rima Tá ligado, assim vai ser amassado Quando a chama apaga, sabe o que eu faço? Eu falo em você sendo baseado Ai moleque, acho que cê não entendeu nessa tela Porque da leste vela de sete dias Foi iluminado na chama da vela É, só que tá no passado Sabe porquê acende o baseado Deve ser porque tá rima do mal No final teu pensamento tá preguiçado Deu pra entender? Sabe porquê agora? Não esqueça Já que ele falou fogo Eu sou tipo pula Porque tá saindo fogo da minha cabeça Não, 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 irmão Por isso que eu digo não pra terra É que na cabeça dele sai fogo Quando que vai sair uma ideia E ele quer falar de pontório Contra-me você só mexe o louco Acho que você é um boto cor de rola Seu trabalho é média com a mulher dos outros Ei, falando de som Olho pra suas pernas e elas temem Se eu for falar da zona leste Tem o Salvador, tem o WM Se eu for falar de assassino em São Paulo Mano, tem os PM E eu até falaria do seu som Só que eu ia falar de um meme Máixa, 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 máixa Vamo aí Vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Vencerou Mais ou menos Vamo aí Só pra confirmar Barulho pra quem gostou das imas de AJ e Samuel Barulho pra quem gostou das imas de Barreto e Tubarão Girados em 3, 2, 1 Terceiro round Não Ah, planta pra cá Carralho Tubarão E Barreto Grandes Campeões Um é a trincheira 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 Cadê? Cadê? Cadê?